Olha, atenção, tem uma oportunidade para reescrever a própria história. Essa oportunidade é para detentos que, enquanto aguardam a decisão da justiça, se matricularam em cursos profissionalizantes. É demais isso, né? É muito legal a gente poder mostrar isso, porque trata-se do fruto de uma parceria entre a Secretaria da Administração Penitenciária e a Igreja Universal do Reino de Deus. E nós vamos acompanhar a formatura deles. É o Projeto Fantástico Universal nos Presídios, que oferece mais de 45 modalidades de cursos das mais variadas áreas. E até agora já foram oferecidas 12.125 vagas. Olha que demais! Somente nesta primeira etapa de 2024, o projeto já capacitou 4.084 detentos. Nós temos uma reportagem do Fagner Coelho, que mostra o resultado desse trabalho fantástico da Universal nos Presídios. Para reescrever uma história. Uma oportunidade para reescrever a própria história. O que esses homens vestidos de beca e cabelo fazem no pátio do Centro de Detenção Provisória de Jundiaí, na Grande São Paulo? São detentos que, enquanto aguardam a decisão da Justiça, não cruzaram os braços. Eles se matricularam em cursos profissionalizantes e chegou a hora da formatura deles. A cerimônia reuniu autoridades do Judiciário, Executivo e Legislativo. Gente que acredita que todo mundo merece uma segunda chance na vida. Nós estamos aqui para apoiar, para ajudar, para levantar essas pessoas. E mais do que um simples certificado, é a transformação da vida. A capacitação é fruto de uma parceria entre a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e a Igreja Universal do Reino de Deus. Esse acordo de cooperação começou em fevereiro de 2023 e tem feito a diferença no sistema carcerário. A parceria da Igreja Universal com a Administração Penitenciária busca oferecer uma luz na vida de cada uma dessas pessoas. Dá uma chance a ela de se redescobrir, de se perdoar e começar um novo caminho. A Universal nos presídios oferece mais de 45 modalidades de cursos, das mais variadas áreas, como elétrica, mecânica, construção civil e empreendedorismo. No Estado de São Paulo já foram aí, nós estamos fechando agora esse mês de abril com 4.055 presos, capacitados. E a ideia é, no final do ano, nós batemos aí os 16, 15 a 16 mil capacitados através desses projetos. E a ideia é expandir, chegar nos quatro cantos do Brasil. Somente nesta primeira etapa de 2024, o projeto já capacitou 4.084 detentos, somando os internos daqui do CDP de Jundiaí e de outras 13 unidades prisionais do Estado. A expectativa é capacitar até o fim deste ano mais de 16 mil custodiados. Este detento acaba de concluir o curso de manutenção de macas hospitalares e faz questão de exibir o certificado. Ele sabe muito bem que a capacitação vai ajudar bastante a buscar um emprego depois de pagar o que deve à Justiça. Vitória, né? Um sonho realizado, né? Porque lá fora eu não tive a oportunidade de fazer nenhum curso. E aqui dentro do CDP, graças a Deus, nós estamos tendo essa oportunidade. Então nós temos que saber aproveitar. Muitos desses homens nem fazem ideia de quando vão poder sair daqui. Mas uma coisa é certa, aprender um ofício pode ser o pontapé inicial para quem busca uma oportunidade para recomeçar. A palavra nesse projeto é oportunidade. Errar todos nós erramos. Nesse caso, o erro foi contra a sociedade. Só que você ter uma chance e oferecida dessa forma faz toda a diferença para os detentos e para a família. Dona Edna Macedo, que estava lá, sabe bem como é isso, porque acompanha há muitos anos esse tipo de projeto que oferece oportunidades. E esses detentos só têm uma opção agora, mudar de vida e recomeçar. Já mudaram. E outros também, com certeza, seguirão esse caminho aí. Parabéns a esse projeto muito especial que oferece oportunidade para as pessoas mudarem a sua própria história.